Oi gente, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje tá super divertido Então se você quer ver, não saia daí Vem comigo Tipo de crente Crente que só vai pra igreja Pra se aproximar do altar Mas não é esse altar que você tá pensando não É esse altar Crente moderno É aquele crente que só tem a bíblia Enquanto tem bateria no celular Crente visionário E aí minha irmãzinha, vamos pro culto hoje? Irmã, tem que ver O que a senhora tem a dizer Para as pessoas que tem WhatsApp Que vai orar em nome de Jesus Esqueça o Vap Vap com o celular normal Crente WhatsApp Você conhece aquele cristão Que ele faz grupo pra tudo Alguém aí conhece o crente soneca? Não, mas olha só gente O crente soneca Ele só dorme na hora da pregação Pode ver, na hora da festa Ele tá acordado no louvor Ele tá mais aceso, batendo palma Chegou a hora da palavra E aí você conhece o crente carente? Jesus te ama e eu também, irmão Eu também, irmã Muito Muito Bastou, bastou Uma coisa é você ser crente Outra coisa é você ser cristão E a palavra de Deus declara lá em João 1, versículo 12 Mas a todos quantos receberam Aos que creem no seu nome Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Não saia da sua posição Não queira virar um crente E ter vários nomes Não, seja filho de Deus Seja aquele que crê no nome de Jesus E como a palavra declara Se torna filho de Deus Você é um legítimo cristão Então que você faça jus A esse nome que Jesus conquistou Pra você lá na cruz do Carvalho Que é ser chamado Filho de Deus Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E gostou, não dá um gostei Pra saber que você gostou Querendo falar comigo Mantenha um contato mais próximo Vai estar aparecendo aqui Nas minhas redes sociais E também aqui na descrição do vídeo Você clica lá e fala comigo Que vai ser um grande prazer pra mim, tá? Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e tchau!